Aonde que eu conheci ela? Bom, primeira vez foi no Twitter, né? Eu tava dando uns papos nela, aqueles papos bem criminosos que todo bandido dá Aí depois nós batemos de frente no baile, eu falei Ei, bebê, ela falou Porra, eu queria até ficar contigo, mas tu tem uma cara de bandido Cara de bandido sim, porque eu sou bandido Uso Nike, uso Lacoste, cabelo descolorido Só ando de carro, bisco, compasso e meu preferido Suas amiga patricinha, tudo quer sair comigo, bebê É o que tem, é o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também É o que tem, é o que tem Aproveita e senta, suas amiga quer também Nós tira foto posturado, tudo dois, é o tem Fumando maconha de calo, contando nota de cem É o que tem, é o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também É o que tem, contando nota de cem É o que tem, aproveita e senta, suas amiga quer também É o que tem, é o que tem Fumando maconha de calo, contando nota de cem É o que tem, é o que tem É o que tem, é o que tem É o que tem, um bandido desse, suas amiga quer também É o que tem, contando nota de cem É o que tem, aproveita e senta, suas amiga quer também Eu não entendo isso, eu não entendo isso Elas falar que não mais adora, dá pra bandido Eu não entendo isso, eu não entendo isso Elas falar que não mais adora, dá pra bandido É o que tem, é o que tem É o que tem, aproveita e senta, suas amiga quer também É o que tem, é o que tem Um bandido desse, suas amiga quer também